Nós estamos aqui fazendo uma reportagem Nós acabamos aqui, um dia foi o chupacabra Tá vendo, essa comprovação que existiu o chupacabra Pode ver aqui o nariz, onde ele puxava o sangue das cabras Aqui, os dentes dele Os chifres que ele chifrava Os chifres que ele tirou das cabras Vira aí, vira aí, vamos ver Aqui é o hexade dele, olha só, que interessante Ele pode ser um minotaur Pode ser, não tem pedido aqui não Estamos aqui comprovando que o chupacabra existe Vamos lá, vamos lá